Entrevista com o volante Caetano, Botafogo se prepara para enfrentar o Mirassol, sábado em Mirassol, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Caetano, a primeira pergunta para você, o quanto o Argel tem sido importante nessa sua manutenção no time titular, como ele tem te ajudado na sua evolução dentro de campo? Primeiramente, bom dia. Bom, o Argel vem me ajudando bastante, ele foi o primeiro treinador que me deu a oportunidade no profissional, desde o jogo da Ponte Preta, vem mostrando o trabalho, vem evoluindo, ele vem conversando comigo, com meus companheiros e espero dar tudo certo. Caetano, é perceptível sua evolução com o passar dos jogos. No último jogo você deu dois lançamentos longos, virando completamente o jogo e criando situações de perigo para o adversário. Isto é característica sua ou vem sendo orientado nos treinos desse tipo de jogada? Ah, nos treinamentos eu venho treinando bastante os lançamentos, que às vezes é preciso no jogo, mas eu sempre procuro evoluir, eu tenho bom passe e o volante precisa fazer esses lançamentos para quebrar, tentar quebrar uma linha, tentar criar jogadas e é uma característica minha. A outra pergunta, Caetano, sua evolução é explícita a cada partida, você é um dos poucos que vem mantendo uma regularidade. Em Mirassol, no sábado, seria melhor ter um jogador no meio de campo com as mesmas características do Xuxa ou mais um volante para reforçar a marcação? Bom, a equipe vem trabalhando bastante e o que o professor Argel preferir, o que ele quiser usar, ele que sabe. Eu só espero continuar jogando bem, poder ajudar a minha equipe do Botafogo e ganhar o jogo. A última pergunta, Caetano. Com poucos jogos como titular esse ano, o Dudu Ratamotto se destacou e logo apareceram várias propostas e sondagens por ele. Em relação a você, tem empresário cuidando da sua carreira? Você já foi procurado por algum clube? E quais são seus objetivos pessoais? Ficar muito tempo no Botafogo para se tornar um ídolo ou acertar uma negociação para buscar uma projeção maior em outro clube? Bom, eu sempre sonhei estar aqui no Botafogo, desde pequeno eu estou aqui e minha cabeça está totalmente focada aqui, tem empresário sim e quem cuida disso aí são eles, vou deixar na mão deles e fazer meu trabalho aqui, pensar aqui, o acesso, subir esse time para a Série B e minha cabeça está totalmente aqui, o que vim, seja o que Deus quiser. Caetano, para encerrar, projetar esse duelo contra o Mirasol, um jogo para o Botafogo, entrar definitivamente no G4, esse é o pensamento? Com certeza, e quando a gente conseguir entrar no G4, procurar a liderança, que nosso grupo é forte, tem capacidade, estamos fechados e vamos em busca desse G4.